Bem, boa tarde a todos e todas aqui presentes, a todos os setoristas da área de comunicações, à imprensa como um todo. É uma honra muito grande a gente ter participado há pouco da abertura oficial do 10MGF e, evidentemente, que é nosso intuito fazer desse fórum um momento de ampla discussão com todos os atores que são envolvidos nessa rede mais democrática do mundo, tanto governos, quanto sociedade civil, quanto empresas que atuam no setor, quanto as academias e as universidades. E é lógico que aqui também, através desse diálogo com a imprensa, nós podemos chegar àqueles que não tiveram oportunidade ou de estar presentes ou de nos acompanhar pela internet e aqui estamos à disposição dos senhores e senhoras para quaisquer esclarecimentos adicionais. Apenas rápidas palavras no sentido de complementar algumas coisas que são importantes, não só para aqueles que fazem a imprensa local, o nosso Estado, mas também para aqueles que são de outros estados ou de outros países. Para o Estado da Paraíba, um evento como esse é fundamental por dois aspectos. Um deles é natural. Nós estamos iniciando uma caminhada que eu chamo de profissionalização do turismo. Esse equipamento aqui que nós estamos nele faz parte dessa caminhada. Outros equipamentos e outros investimentos também. Esse evento, ele oficialmente, profissionalmente, ele traz cerca de 25 milhões de investimentos diretos para o nosso Estado. Os indiretos e os futuros são imensuráveis nesse momento. Então, a vinda do IGF, para nós, foi algo muito importante. O segundo aspecto é a qualidade do evento. A qualidade do evento. Nós sediamos, aqui em 2014, as Olimpíadas Mundiais de Robótica, a Robocup, que foi realizada em João Pessoa, foi a primeira vez que ela foi realizada na América Latina e nós conseguimos captar esse evento. um evento bastante conhecido na área da tecnologia e compatível com aquilo que o governo do Estado já estava buscando fazer na sua própria rede de ensino. Isso nos abriu portas importantes. Antes, já tínhamos sediado duas edições, ou tínhamos realizado duas edições da Conferência Brasil-Canadá em Tecnologia de Informação. Essa conferência também construiu uma ponte bastante importante para o nosso Estado, até na área comercial, de comércio bilateral. E hoje nós estamos com mais importantes eventos que catapultam o nosso Estado, que colocam o nosso Estado numa demissão importante e que agregam um valor inestimável numa discussão que é essencial para a humanidade, que é o quanto a humanidade precisa e pode avançar com a internet. Esse é um caminho que não vai ter mais retorno. Agora, ela só pode avançar se a gente conseguir, que essa foi a tônica, me parece, das três, de todas as falas que eu até agora escutei, se ela conseguir se democratizar e democratizar a sociedade. É fundamental isso. Esse é o grande esforço que todos nós esperamos fazer. Eu, particularmente, como governador do Estado, como representante do Estado, fico muito feliz em ter aqui todas as representações e eu tenho certeza absoluta que esse evento, ele, do ponto de vista de estrutura, ele terá sido um antes e será um outro após o IGF de uma pessoa aqui na Paraíba. Buenas tardes. Estimados membros de la prensa, on behalf of the United Nations Secretary General Ban Ki-moon and the Undersecretary General for Economic and Social Affairs, Mr. Wu Hongbo, I want to thank the government of Brazil for hosting the 10th Internet Governance Forum, the IGF. Brazil, I want to stress this, Brazil is the only country to host the IGF twice, having hosted it in Rio de Janeiro in 2007. The United Nations, I want to stress this, is very grateful for Brazil's generosity and hospitality. I have to say that while I was watching the video inside the conference room, I was thinking to myself, wow, this is a very well hidden secret. It's incredible. I am really greatly impressed with the hospitality, the generosity, the organization of this conference. The annual Internet Governance Forum is convened by the United Nations Secretary General in response to a mandate established by the World Summit of the Information Society. As the global multi-stakeholder forum on public policy issues related to Internet governance, the IGF provides an impartial and independent global platform for dialogue and exchange of views and for sharing knowledge and best practices on policies relating to Internet. The IGF has been seeking to and will continue to facilitate participation of all stakeholders from developing countries. Ultimately, the involvement of all stakeholders from developed as well as developing countries is necessary for the future development of the Internet. This year's IGF, as you know, with the theme, Evolution of Internet Governance, Empowering Sustainable Development comes at a critical time with the recent adoption of the 2030 Agenda for Sustainable Development at the General Assembly of the United Nations. The 2030 Agenda highlights the great potential of information and communication technologies to accelerate human progress, to bridge digital divide and to develop knowledge societies with specific references including those on inclusive and equitable education, women's empowerment, infrastructure, and access, as well as capacity building. An open, safe, and trustworthy Internet will be integral in supporting the delivery of the sustainable development walls. This week, the IGF best practices forum, dynamic coalitions, and this year's policy options on connecting the next billion, as well as over 100 thematic workshops, present immense opportunities for the IGF community to address all these important issues. Let me reiterate here to the Governor of Paraíba and to the Minister of Communications, the most sincere appreciation of the United Nations for the effort of the government of Brazil in hosting this forum. We are confident that this IGF will reach new heights of global discussions on Internet governance. Thank you. Thank you, Lene. Thank you. Então, vamos abrir para perguntas. Lhe peço que se identifiquem do qual veículo, para qual veículo trabalhem e que sejam breves e objetivos nas perguntas. Alguém? Não. So, there is, there is a... Microphone? Microphone? Is there a... That's her show. Ok. Ok. Paulo Dantes, da Revista Nordeste. Em tempo de crise, nós estamos vivendo uma crise no Estado, uma crise no país, uma crise no mundo, em que efetivamente um evento como esse pode ajudar economicamente o Estado ou o Brasil? Eu creio que, das mais diversas formas, abrindo portas, eu só compreendo saídas para a crise com inventividade, com ousadia. Eu acho... Eu acho que tem muita coisa antiga pelo mundo sendo utilizada como nova para se sair de crises, as crises são as mesmas, e as soluções que estão sendo propostas têm penalizado profundamente os setores médio e os baixos de todas as sociedades. All the staff has been used as new staff in order to defeat crisis, but crisis they have always been the same, and we have to try to apply different staff to defeat our crisis. Um evento e a importância e a imponência de um mecanismo como a internet, ela, no meu entender, tem capacidade de tornar negócios mais fáceis, tornar governança mais fácil. Você imagina o impacto da internet sendo amplamente utilizada na questão da segurança pública. Internet is a very important mechanism and could perform a very important role in terms of governance. How much could the internet help us to defeat and to foster public security? O Brasil vive um desequilibrio na segurança pública. O Brasil faces a total imbalance in our public security. É nacional isso, e nós não temos uma política nacional. That's a national problem, and unfortunately we haven't got a national policy to go against E essa construção da política nacional passa por uma coisa chamada tecnologia. A national policy goes through what's so called technology. Então, nós, voltando um pouco à tua pergunta, na minha concepção, o que nós temos de abertura é algo que não é mensurável no momento central da crise, porém, não vejo como o mundo se movimentar hoje, até em relação aos negócios futuros, sem que a tecnologia e particularmente a internet esteja presente. To foster future business, internet has to be open, has to be present all the time. And going back to your question, in my opinion, openness is not measurable right now. And the future of our business has to rely on the leverage of internet and its principles. My name is Bruno Amaral, I have a question to the minister. A presidenta Dilma falou agora, de novo, ela reforçou sobre a importância de promover o acesso ao debate multi-stakeholder, mas também falou de novo sobre o programa Banda Larga para Todos, que ainda continua esperando, precisa de um orçamento grande e tal. Queria saber como é que anda, o que é que o ministério está fazendo, o que é que o governo está fazendo para poder, enfim, tirar isso do papel. Nosso presidente tem apenas mencionado e deu ênfase à importância da abordagem mais do emprego. E também tem que enfatizar a necessidade de alocar broadband para todos. Como você, do lado do ministério, nos ajudar a suportar esse tipo? Quando a presidenta me fez o convite para assumir o Ministério das Comunicações há pouco mais de um mês, ela colocou, evidentemente, que o ministério é um ministério extremamente estratégico a nível nacional e que tem algumas prioridades. Entre elas, e a principal no ponto de vista dela, promover a universalização da Banda Larga para todos efetivamente. E nos colocou essa missão de cumprir. Ela vai... Bem, nós temos uma missão em frente, que é promover o que tem sido promovido, que é a universalização da Banda Larga. E nós temos, no Ministério do Comunicações, várias prioridades. E, de fato, essa é uma das nossas prioridades principais e é parte do nosso plano estratégico no Ministério do Comunicações. Então, nós estamos aí com alguns projetos que envolvem, digamos, a universalização, para que nós tenhamos aproximadamente entre 90% e 95% da população brasileira recebendo Banda Larga até 2018. Isso representaria uma cobertura de aproximadamente 70 municípios do nosso país recebendo fibra ótica 70%. 70%, sim. Então, nós temos aí absolutamente a convicção de quê? Esses investimentos em cabeamento de fibra ótica. Os investimentos no satélite geoestacionário, cuja previsão de lançamento é para o final de 2016. O cabo submarino, que já foi contratado e que será implantado entre Lisboa e Fortaleza, aliado ao cabo submarino também que vem de Angola, vai fazer com que nós tenhamos a infraestrutura necessária para ter as condições de chegar à fibra ótica e, consequentemente, nós pegarmos os pequenos provedores e aí não queremos, de forma alguma, apartar os pequenos provedores desse processo de infraestrutura, uma vez que eles são os grandes responsáveis da última milha. Bem, vamos ter certeza de que, incluindo os pequenos provedores, eles serão incluídos como parte dessa abordagem. A infraestrutura para alcançar o cabo de toda a fibra ótica, esse é um dos nossos objetivos, e também a localização geográfica que será utilizada em 2016, e também o cabo submarino que conecta Lisboa com Fortaleza e o outro cabo que vai através de Angola. E, por fim, nós temos definido dentro do Ministério, e é lógico que é uma decisão governamental, que lutaremos para que os leilões das frequências a serem feitos no ano que vem, eles tenham um caráter menos arrecadatório e mais de reversão em infraestrutura. E a utilização também, lógico, dos nossos principais fundos de telecomunicações para tanto o investimento em pesquisa quanto o investimento em redes de infraestrutura. e nossos recursos de comunicação que serão associados em infraestrutura, e também em pesquisa e desenvolvimento. Ok. 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 A gente hoje se depara com a rede mundial de extrema importância para a humanidade. Na internet, encontramos ambientes sadios e ambientes ruins. E, por exemplo, a gente percebe que caminhos escuros na internet surgem a cada dia, a exemplo da deep web. De que forma a ONU pode debater essas discussões em que aprimoram a segurança na internet? Como a ONU pode nos ajudar a forçar essa discussão que vai, em vez, segurar a segurança na web? Obrigado. Obrigado. Eu acho que a ONU, com esse evento, está precisamente ajudando nesse processo. Primeiro de tudo, estamos suportando uma plataforma onde não só governos, mas negócios, sociedade civil, comunidades técnicas estão se juntando para discutir essa questão. Eu creio que as Nações Unidas já estejam ajudando nessa relação, uma vez que estamos aqui propiciando o debate entre uma série de players, de participantes, como o governo, o setor empresarial, a sociedade civil e aqueles que trabalham também com a tecnologia da informação e da comunicação. Segurança nacional e atividades criminosas, seja elas quais forem, já existem sem a presença da internet. Apenas usam a internet como um novo veículo, uma nova ferramenta. E é claro que o governo quer assegurar e garantir que essas ameaças não ocorram e que a segurança nacional esteja garantida quanto a essas ações criminais. Nenhuma mãe, de qualquer região do mundo que seja, não quer expor os seus filhos à pornografia que está na internet. E é claro que o governo tem o papel e obrigatoriedade de proteger essas mães e os filhos dessas mães, garantindo a segurança de todos. E todo esse esforço, toda a supervisão que deve ser feita para justificar essa segurança nacional deve ser feita da melhor maneira possível. E há os agenciadores que vão garantir e serão como os guardadores da segurança. e garantir para proteger os direitos e a privacidade e a liberdade de homens e mulheres. Deixe-me falar isso em voz bem alta. O direito à privacidade e a liberdade de expressão são fundamentais e é isso que estamos discutindo e tentando garantir cada vez mais neste encontro. A questão aqui é manter um diálogo que inclua todos os envolvidos, entre eles, é claro, a governança da internet. Para que possamos alcançar um balanço direito entre a proteção dos direitos humanos e a liberdade e a necessidade de proteger nossas sociedades e as atividades criminosas. Obrigada. 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 Oh, porque eu estou dizendo é que os produtores de conhecimento, dos mais variados níveis possíveis, deveriam ocupar mais espaços para buscar atrair mais mentes. No caso específico da participação do governo do Estado, que nessa área é muito recente, eu falo de quatro anos para cá. Há quatro anos atrás, há cinco anos atrás, a nossa rede estadual de ensino desse Estado, ela não tinha um computador pessoal distribuído a nenhum estudante. Agora, em fevereiro, os últimos que faltam estão sendo universalizados. Todos estão recebendo o ensino médio, que é o ensino público, estão recebendo o seu computador. Mesmo em regiões cujo acesso à rede, à internet, ela é ainda complicada, mas os aplicativos educacionais que existem, favorecem a um aumento na cognição, no raciocínio, enfim, no conhecimento. Buscamos, hoje, você já tem das 325 escolas de ensino médio, você já tem mais de 250 com ensino de robótica, que favorece, naturalmente, o raciocínio. E, como vocês já sabem, as robóticas são muito ajudantes, e vão melhorar a forma de pensar que esses filhos estão no próximo ano. também serão universalizados. Todas as escolas de ensino médio terão equipamentos de robótica à disposição das turmas de estudantes. Qual é o grande, eu não diria problema, mas o grande desafio? Qual é o grande desafio? É pegar o recurso humano que nós temos para conseguir nosso poder de trabalho para fazer com que se incorpore com essa nova metodologia. Então, eles podem se acostumar a esse novo tipo de metodologia. Isso leva um tempo. E, como vocês sabem, isso requerá algum tempo. Isso leva um tempo. Agora, todas as ações que visam recuperar a estrutura física, que visam colocar a tecnologia nas escolas, nós estamos desempenhando num ritmo extremamente mais rápido do que há cinco anos para trás. E nós estamos fazendo o nosso melhor em termos de implementar, as rápido como possível, a estrutura física física. E nós estamos fazendo isso muito rápido do que nós fazíamos no passado. E, finalmente, um evento como esse contribui para balançar todo mundo. E, last but not least, importante, um fórum como esse é tão importante porque ele mexe, assim de falar, todo mundo que está envolvido nesse sector. Bom, então, essa é a última pergunta. Você, por favor, se apresenta. A minha pergunta vai ser para o ministro das Comunicações, o senhor André. Eu sou o Felipe Fernando, repórter do jornal União, do governo do Estado. Ele é um jornalista do jornal do estado estadual. E essa é a nossa última pergunta. O Brasil tem uma das internets mais caras do mundo em proporção à velocidade ofertada. O Brasil tem uma das internets mais caras do mundo no mundo em frente ao que é entregado. Isso é um empecilho para o maior alcance da internet no Brasil. E isso é um obstáculo para um maior alcance da internet em todo o país. Uma vez que as classes mais baixas não poderiam pagar por ela ou, se podem, pagam por uma internet de uma qualidade menor. Uma vez que as classes mais baixas não poderiam pagar por ela, uma qualidade menor. e quando elas conseguem, elas têm acesso de acesso de internet realmente mal. O que o governo pode fazer para mudar isso? O que você, do governo, pode fazer para melhorar esse cenário? Agora deu certo. Bem, essa é uma das preocupações que nós temos. Nós sabemos que temos algumas alternativas que precisam ser materializadas em um curtíssimo espaço de tempo. Nós, como eu disse anteriormente, temos tentado incentivar os pequenos provedores locais. Eu, que sou do Ceará, tenho um exemplo de um pequeno provedor de uma cidade muito pequena e que hoje está atendendo praticamente toda a região sul do estado com preços bem baratos. Aqui mesmo na Paraíba, ontem, antes do evento, eu fui a um projeto Minha Casa Minha Vida no bairro Colinas, onde saímos de lá com a convicção de que exemplos daqueles têm que ser replicados em outros projetos Minha Casa Minha Vida. Há, visitando os outskirts do estado de Paraíba, ao longo do programa que se chama, em português, Minha Casa Minha Vida, nós entendemos que é muito possível fazer, para facilitar essa envolvência dessa estratégia de privilégio para ter um melhor acesso à internet. Porque dentro desses projetos que atingem hoje a camada mais vulnerável da população brasileira que está tendo direito a uma moradia decente, você agregar banda larga onde já se agrega energia, água e outros benefícios para o cidadão não se torna um investimento tão caro para o benefício que ele traz. Nós temos que entender que a estratégia de privilégio, aqueles que vivem no outskirts dos estados, são bastante vulneráveis. E, além de ter uma casa decente, em casa, nós também temos que tentar suprimir, em adiante de água, energia, por que não o acesso à broadband? E um dos grandes desafios também para a gente, a nível estruturante, já que essa é a última pergunta, nós também fazermos que a internet, que hoje chega nas escolas públicas urbanas, possa, claro, sair da velocidade média hoje, que é de 2 megas, que era uma grande revolução em 2008, para termos, em média, aproximadamente 78 megas de velocidade nas escolas públicas urbanas. E, por fim, também, claro, temos toda a preocupação de atingirmos as escolas públicas rurais, que ainda não têm internet. a nossa meta é estipulada também no diálogo com a presidenta Dilma, que consigamos atingir, até 2018, pelo menos 50% dessas escolas públicas rurais. e também temos um objetivo muito importante de atingirmos as escolas públicas rurais. Infelizmente, até hoje, eles não têm acesso à internet, mas, graças a um diálogo com o presidente deste país, esperamos que, em 2018, essas escolas públicas rurais serão capazes de beneficiar do acesso à internet. Muito obrigado a todas e todos por essa coletiva. Muito obrigado aos ministros das Comunicações, André Figueiredo, ao governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, e ao subsecretário-geral da ONU para assuntos econômicos e sociais, Lenni Montiel. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, boa tarde. Obrigado.